Carlos Munoz Ferrada Este astrônomo chileno começou a falar do planeta Hercólobos em 1940. Na época ele se referia a um gigantesco planeta-cometa, planeta porque ele tem a massa de um planeta, e cometa porque tem a órbita elíptica de um cometa. E agora parece que este suposto astro está mesmo vindo em nossa direção. E se uma simulação que circula na internet estiver correta, ele passará pela Terra no dia 20 de março de 2021, deixando um rastro de destruição onde haverá pouco sobrevivente para contar a história para os seus descendentes. Mas antes de tudo isso acontecer, quando este astro estiver entre o Sol e a Terra, sua cauda cobrirá completamente o nosso planeta e sabe-se lá o que acontecerá na Terra nesses dias. Tchau! 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 Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe um joinha e se inscreva no canal e não perca as próximas postagens. Tchau! Tchau! Tchau!